Oi galera, o mês de julho acaba de chegar, muita gente aí planejando a sua ida para a Disney e eu e minha amiga Bruninha vamos dar algumas dicas importantes para você, dona Bruna. Bom, o mês de julho é muito quente, as temperaturas chegam de 35 a 40 graus, então é muito importante você ter um protetor solar para usar tanto nos parques quanto para deles. Por causa dessa temperatura muito alta, você tem muitas pancadas de chuvas durante o dia, então compre uma capa de chuva que se chama em inglês poncho, de preferência no All Greens, que é muito mais barato que no parque. E para guardar a sua capa de chuva e outros pertences, é muito bom você ter uma mochila, porque aí você também pode guardar aquilo que você comprar durante o dia no parque e assim ficar com as bocas livres e aproveitar muito mais. Já falando em parque, obrigatório você chegar 130 minutos antes do parque abrir, eu tenho a máxima certeza que você vai aproveitar muito mais o seu dia. Como o julho é alta temporada, é muito importante você reservar desde já o seu Fast Place. E para isso, você precisa ter o seu ingresso comprado e também baixar o aplicativo da Disney. Lá você vai poder antecipar todas as atrações que você quer ir. Mudando um pouco de assunto, agora falando de gastronomia, você quando for pedir alguma bebida, seja no parque ou fora dele, sempre peça com Just a Little Ice. O americano adora colocar muito gelo no copo e você vai ter quase 40% de gelo, então já sabe a frase que você tem que usar. E se você tem um estômago muito sensível, toma cuidado com as palavras hot e spicy. Hot no sentido de apimentado, porque eles adoram colocar muita pimenta nos alimentos. Com certeza. Compras. Todo brasileiro adora comprar nos Estados Unidos alguns cuidados importantes. Todas as compras que você fizer nas lojas, sempre com você, por perto. Não vai deixar num cantinho e experimentar alguma coisa de repente ali no provador. Quando você voltar, pode ser que não tenha mais nada. Guardar compras no carro. Tem muita gente com muita sacola. Então, se você vai no carro, abre o porta-mala, fecha, sempre no mesmo lugar, isso também é perigoso. Tem quadrilhas hoje especializadas em roubar carros cheios de coisas. Então, duas possibilidades. Leva uma mala grande para você carregar sempre as coisas dentro da sua mala, e sempre vigiando essa mala. Ou se guardar dentro do carro, movimenta o seu carro dentro do estacionamento em lugares diferentes, para que o ladrão ache que você está indo embora e assim não vai ficar fazendo compras lá no shopping. E uns lugares legais para você fazer compras são All Greens, Outlet Premium, Florida Mall, Millennia, a Best Buy, Ah, está esperando esse aí, hein? Public. E se você tiver tempo, vai em todos. Eu concordo com você. Vai em todos mesmo. Agora, a dica é a principal de todas, que a gente aprendeu bastante. Seja criança todos os momentos. O espírito da Disney diz o seguinte, o grande sonho dele é que você fosse uma criança de 18 a 80 anos. Esse é o espírito do Hop 5015. A gente se divertiu demais e a gente espera que você também se divirta demais. E nos vemos no próximo programa. Porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. E nos vemos no próximo programa. Obrigado.